Contra o roceiro das plagas do norte, que vive sem sorte, sem terra e sem lar A tua destita é tristonho que canto, se escuto meu pranto me ponho a chorar Ninguém te oferece um feliz delinitivo, és rude e cativo, não tens liberdade A roça é teu mundo, é também tua escola, teu braço é mola que move a cidade De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça, de inchada na mão Julgando que Deus é um pai vigativo, não fez o motivo da tua opressão Tu pensas amigo, que a vida que levas, de dores e trevas debaixo da cruz E as crises constantes, que sinas e espadas, são penas mandadas por nosso Jesus Tu és nesta vida o fiel penitente, um pobre inocente no banco do réu Caboclo não guarda contigo esta crença, a sua sentença não parte do céu O mestre divino que é sábio profundo, não faz neste mundo teu fardo infeliz As tuas desgraças com tua desordem, não nascem das ordens do eterno juiz A lua se apaga sem ter empecilho, o sol do seu brilho jamais te negou Porém os ingratos com ódio e com guerra, tomaram-te a terra que Deus te entregou De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça, de inchada na mão Caboclo, roceiro, sem lar, sem abrigo Tu és meu amigo, tu és meu irmão Caboclo, roceiro, sem lar, sem lar, sem lar, sem lar